Na mão que me palma, na mão que me palma Na mão que me palma, na mão que me palma Na mão que me palma, na mão que me palma Encoste no paredão O S do paredão O Elis é paredão E grito pra sonhos Paredão do patrão Edidão Senta Senta Aí Certa Certa Aí Certa Já estou Enfantando Certa 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 Senta, senta